E hoje a gente vai conhecer a história do jovem pernambucano Cássio, que começou a empreender sem grandes pretensões. O interesse, na verdade, era pela música, mas o histórico da família na indústria têxtil deu aquele empurrãozinho para ele começar a empreender no setor. Além de vender para o mercado interno, ele exporta pets personalizados. Vamos acompanhar? A Pet Cushion começou mais como diversão, mas hoje em dia a gente se profissionalizou a ponto que a gente está exportando para fora do Brasil, né? Então é uma coisa que eu levo bastante a sério e que eu boto muita fé que a gente vai chegar muito longe ainda. Eu decidi empreender nessa área porque aqui na região onde eu moro, em Toritama, é um polo de confecção. Culturalmente, as pessoas daqui já empreendem com confecção. Então, para mim foi bem mais fácil, meio que já estava encaminhado. Eu já sabia os processos, como fazer, de fabricação, de comprar mercadoria, de despachar para o cliente. Então, para mim ficou bem mais fácil. Eu tentei por dois anos fazer o curso de música na UFP do Recife, Universidade Federal, porém, não consegui ingressar na faculdade. E daí entrei para o curso de administração. E a partir disso, eu voltei de novo para essa área industrial e comecei a focar na confecção de pets. Uma oportunidade que apareceu por causa de um escambo de uma feira que ia rolar. E eu estava muito afim de participar e precisava de um material para vender na feira, né? O pet é um pedaço de tecido ou lona com alguma arte, alguma imagem que caracteriza e dá identidade. Geralmente, as pessoas usam para dar identidade a uma peça de roupa ou para customizar para ficar com mais sua cara, sabe? Então, o pet pode ser bordado, com bordado tradicional, que é o modelo que a gente usa. Bordado tradicional tem também o woven pet, que é o micro-bordado. Tem também o pessoal que faz pet em sublimação. Tem o pessoal que faz em serigrafia também. Então, há um grande formato de pet. Tem que fazer em vários formatos. Como meus pais já tinham máquina de bordado, para mim ficou bem mais fácil, né? Porque daí eu já não precisava investir em equipamentos. Só precisava comprar um pouco de linha, comprar um pouco do material base que a gente usa, que chama Bidin, que é um couro sintético, sem matéria animal. E o computador eu já tinha, né? Aqui na empresa, de apoio, tem duas pessoas. Tem Denis, que é meu irmão, que ajuda tanto na pesquisa de novos produtos, para a gente aumentar o mix de produtos, como na idealização de novas estampas, novas artes. E também no serviço geral, né? Como embalagem, fechar caixa, essas coisas. Já Igor, muito conhecido como Zuzinha, ele é quem fica responsável por toda a produção da PetCustom, tanto na operação de máquina, quanto na revisão dos pedidos, para ver se as caixas estão sendo fechadas de acordo com os pedidos. E também na organização do ambiente, né? Que é muito importante para que a empresa fique saudável todos os dias e a gente consiga trabalhar de cabeça fria. Você pode fazer uma infinidade de temas. Porém, tem a questão também da sazonalidade da moda. Por exemplo, Pet normal, com temas diversos, entra e sai da moda de 10, 15, 20 anos, o Pet vem e volta. Se a gente trabalhasse apenas com Pets temáticos assim, sem ser de banda, a gente poderia, em algum momento, ficar na mão do mercado, sem conseguir vender, sem conseguir arrumar cliente. Já a questão do Pet de banda, Pet de banda já é uma questão cultural de quem gosta de som, consumir Pet. Consome hoje, consome daqui a dois anos, daqui a cinco anos, daqui a sete anos, daqui a dez anos, daqui a 12, 15, 20. Nós temos dois formatos de vendas, que é através do site, que são os Pets que temos em catálogo, e também nós textualizamos serviços para as bandas, para empresas, para selos, né? Para quem tiver afim de personalizar, pede com sua arte, da sua marca. No site, a gente tem, em média, 30 pedidos por mês e de Pets com arte personalizada, fazemos a partir de 30 unidades, que é esse das bandas das lojas, nós recebemos, em média, 12 pedidos por mês. Por semana, dá uns três pedidos que a gente entrega, né? De Pets com arte personalizada e Pets do site, geralmente são uns seis, sete pedidos por semana. Uma das maiores dificuldades, né? É com essa questão de engajamento, conseguir levar o cliente da rede social para o site, para efetuar a compra e ficar 100%. A contabilidade do nosso negócio, da Pets Custom, é feita por mim mesmo. Todos os pedidos do site, eles a gente repassa para uma planilha, para ter o controle de tudo. E também os pedidos que vêm fora do site, né? Que vêm através de e-mail, redes sociais, a gente também passa para a mesma planilha. E no final de todo mês, a gente faz um balanço com tudo que vendeu, quantidade, a média de produtos que cada cliente consome, a região que a gente mais atendeu. E no final do ano, faz um balanço geral com todos os pedidos e também com tudo que foi investido, né? Tudo que a gente gastou para comprar material, transporte. A Pets Custom tem alguns diferenciais de outros produtores de pets, né? Um deles, primeiro, é o material que usamos, que é um couro sintético. E outra diferença também da gente é porque nós recebemos as artes dos clientes e desenvolvemos o Pets sem um limite de ponto. Porque geralmente as empresas, quando pegam, eles têm um teto. Dizem, ah, não, o Pets tem que ser até 10 mil pontos, tem que ser até 7 mil pontos. Já que não, a gente faz a arte e, de acordo com a quantidade de traços, vetores, vai sair com uma determinada quantidade de pontos e a gente deixa que é para sair com uma ótima qualidade. Nossos primeiros clientes foram o pessoal das bandas, né? E dos selos. Nosso primeiro cliente, grande cliente, assim, foi o Fábio Mozini, da Laja Records, né? Que foi indicando o nosso trabalho para outras bandas, como Rastro Porão, Pro Dead Fish também. O site não pode vir sozinho, assim, né? Senão as pessoas não chegam até lá. Então a gente tem que trabalhar muito o engajamento nas redes sociais. Tem o Instagram, né? Se for no Facebook também tem a página da Pet Custom. No TikTok também, porque é uma rede muito atual, né? Que o público jovem, que é o público da Pet Custom, está muito presente lá. Então a gente tenta estar sempre presente nas redes sociais para converter em vendas, para conseguir levar o público das redes sociais lá para o site para eles consumirem. Aqui na Pet Custom, nós usamos máquinas Barudan, que é tecnologia japonesa. Inclusive, as máquinas foram importadas para cá, né? Quando a máquina foi comprada, eu era criança ainda, meus pais ainda tinham confecção na época. E eu lembro até que veio um japonês para cá e um tradutor para conversar com o pessoal, porque muita gente estava comprando aqui, né? Para fazer o pós-venda. Muita gente estava comprando aqui essa máquina porque ela é de alta performance, né? Você pode trabalhar 24 horas com ela, né? A semana toda, o mês todo, sem parar. O custo de produção dos pets varia muito de acordo com a arte. Por exemplo, quando é só uma logo escrito assim, um nome, é bem mais fácil de fazer. Geralmente pega 2, 3 mil pontos, no máximo 4 mil pontos o bordado. Que daí sai um custo médio de 3,50 para 4 reais. Já quando é um pet com uma arte de um desenho, um personagem, e o personagem ainda tem contorno em cada parte do corpo, detalhes pequenos, né? Daí o pet já pula para, em média, 15 mil pontos a 30 mil. Geralmente 15 a 30 mil pontos. Daí o custo de produção já sobe, em média, para uns 6 reais a 7. O valor que é repassado para o cliente, de acordo com a quantidade, né? O pedido mínimo fica, em média, hoje em 2022, fica de 10 reais a 12 reais por unidade do pet para o cliente. Já fora do Brasil, a gente comercializa os pets entre 8 e 10 dólares para o cliente final. Nós trabalhamos com uma diversidade de bandas e de gêneros musicais também. E bandas de todas as épocas. Desde bandas clássicas a bandas mais atuais. E nós tivemos a sorte, né? E o privilégio de trabalhar com algumas bandas que a gente admira. Como o Rato de Porão, por exemplo. Trabalhamos também com o Cólera, que é uma banda punk clássica, clássica, clássica. Que foi a primeira banda punk a excursionar fora do Brasil. Uma das bandas que lançamos recentemente foi o Blind Pigs. Banda lá de São Paulo. Banda muito legal. E que pra mim foi um privilégio lançar o Blind Pigs, né? Outras bandas também, por exemplo, as bandas internacionais que a gente lançou. Recentemente, nós lançamos duas bandas do Reino Unido. Que foi o De Charge, que é uma banda clássica do Krust Punk. E o Doom também, que é outra banda clássica antiga do Krust Punk, né? E fora essas bandas, também tem um mercado que a gente atende muito, que é o mercado japonês. Que a gente já lançou bandas como o Deathside, que é uma das bandas mais clássicas do Japão também, nas primeiras bandas clássicas do Japão. No Japão, as bandas já curtem muito o nosso trabalho e cada vez a... a... tendência é o mercado japonês a gente só expandir e lançar cada vez mais as bandas. A primeira dica que eu dou para quem está empreendendo, primeiramente, primeiramente, não desistir da ideia. Eu sei que, muitas vezes, é difícil, aparece uma barra aqui, outro obstáculo ali, às vezes você cai perto de tudo, mas é uma questão mesmo de perseverança. A segunda dica que eu dou é ver como o seu negócio funciona. Porque às vezes a gente tem tanta ideia, então, o que eu indico a vocês é enxugar o máximo a ideia, ver qual é a real necessidade do cliente e atender isso. A terceira dica que eu dou é você ter uma boa relação tanto com o seu público consumidor quanto com os seus clientes, né? Ah, muito legal a história do Cássio, viu? Você gostou? Quer saber como exportar? Então, vamos conversar aqui com o Gustavo Reis. Gustavo, muito boa a história do Cássio, né? Muito legal. Você entender que esse empreendedorismo, mesmo ele querendo fugir um pouco dessa questão têxtil, ele acabou voltando mais como um produto diferenciado, um produto que tem um apelo aí de nicho, um apelo musical que é bem interessante. Agora, Gustavo, aquela pessoa que quer exportar, não sabe como, porque hoje em dia o micro e o pequeno empresário estão exportando demais, né? Como ele faz para fazer isso de uma forma oficial? Como ele inicia isso? É, hoje qualquer CNPJ, desde MEI, micro e pequena empresa, pequenos negócios, podem praticar esse comércio internacional, seja na importação ou seja na exportação. O primeiro passo, não é aquele que é exportar diretamente ou importar diretamente, é ele se cadastrar nos sistemas governamentais. Então, um dos primeiros é isso, é o radar, que ele é o registro aduaneiro, ele é de responsabilidade da Receita Federal, desculpa. Você fazendo esse cadastro, você vai ter acesso ao Cisco Max, que é um sistema onde toda a documentação precisa ser registrada. É importante salientar que a pequena empresa, ela consegue ter um atendimento mais rápido nesse cadastro dela, ela consegue fazer uma habitação expressa. E o motivo principal disso é para que a pequena não perca essas oportunidades que acontecem, como foi o caso do Castro. tendo essa chance de mandar um PET para o Japão, então ele consegue sim aproveitar, ter essa agilidade no seu atendimento. O importante é que toda empresa que se registra, ela mostra para o mercado a sua regularidade fiscal, os seus pagamentos vendidos, seus tributos, isso ajuda na competitividade tanto do país, daquele território e como do setor. Então, é super importante ter esse apoio, se a empresa não conseguir fazer sozinha, existem entidades como o Sebrae que conseguem ajudá-la a se cadastrar nesses sistemas, mas que isso seja de forma oficial. Quanto mais empresas, mais pequenas, começarem a participar dessa balança comercial, melhor para o país. Bom, o negócio do Castro é a indústria teixo. Quais são os outros setores que vêm crescendo muito em exportação, principalmente relacionadas às micro e pequenas empresas? O Brasil, geralmente, ele tem um diferencial competitivo na questão de alimentos e bebidas. Então, você fala de bebidas, cachaças, vinhos, que já tem uma pauta exportadora interessante. hoje você fala de alimentos e aí você tem os apelos de alimentos saudáveis, alimentos orgânicos, a parte de moda que o Brasil é muito forte, a parte de móveis, mobiliário, e fora falar da tecnologia da informação. Startups hoje que têm no seu mote de negócio a tecnologia, hoje elas conseguem acessar esse mercado internacional de forma mais fácil, porque é uma exportação de serviços. então hoje o Brasil consegue se posicionar, mas ainda necessitando aumentar esse valor agregado, aumentar esse valor na participação no mercado mundial. Agora, qual a vantagem de ser um exportador, Gustavo? Você, quando se torna uma empresa exportadora, teoricamente, você naturalmente já se torna uma empresa mais competitiva no seu território. Por quê? Primeiro, você teve que todo rever o seu processo de produção, o seu produto, o seu serviço para que acesse esse mercado internacional. você tem que adequar esse mercado internacional. Você não vende, de repente, uma bebida do mesmo jeito que você vende na Rússia ou você vende nos Estados Unidos. Você precisa se adequar à questão de embalagem, linguagem, informações sobre aquele produto. Então, já a partir daí você tem que dar uma melhorada na sua empresa. As pessoas envolvidas no processo de internacionalização acabam sendo mais capacitadas, porque ela tem que negociar com o comprador internacional, ela tem que identificar oportunidades de negócio lá fora. Então, ela acaba se diferenciando dessa situação toda. E, é claro, as benesses fiscais e tributárias que você também tem na questão da internacionalização. Hoje, grandes empresas conseguem acessar esses benesses fiscais e as pequenas empresas têm um pouco mais de dificuldade. Mas elas conseguindo estarem redondas, fiscal, tributariamente, elas podem ter acesso. Então, isso traz uma maior competitividade para essa pequena empresa no seu território, no seu setor e alavancando também essa competitividade brasileira. É muito legal o que você falou, porque é importante, primeiro, criar uma base, porque é uma cultura totalmente diferente da nova, da nossa, não vai vender da mesma forma. Então, de repente, a embalagem é diferente, você tem que falar outras línguas também. O Brasil hoje, pela dimensão territorial que a gente tem, geralmente, as pequenas empresas nascem querendo, vou tirar aqui de Brasília, eu vou mandar para São Paulo, vou mandar para o Rio, o povo do Amazonas quer mandar para São Paulo, mandar para o Rio Grande do Sul. Mas, às vezes, é muito mais barato ela mandar para um país, um vizinho, que é transfronteiriço com a gente, do que, de repente, mandar comercializar no próprio país. Então, a vantagem de se internacionalizar se parte também da questão da cultura da exportação. Nossos pequenos negócios, eles precisam nascer desde a ideação com essa visão de mercado internacional. Essas coisas não se contradizem mercado nacional e internacional. É questão de estratégia de negócio e o modelo de negócio adotado pelo empreendedor. Existe muita dificuldade em mudar esse modelo de negócio? Não, dificuldade não. É um processo, assim, não é um processo a curto prazo, é um processo a médio e longo prazo, claro, porque a questão da internacionalização ela se concretiza depois desse contato comercial. É ali que começa o jogo. Então, assim, mas pra chegar a esse ponto de você ter esse contato comercial, você precisa mandar, de repente, uma amostra, um catálogo, especificação do seu produto ou serviço pra que esse comprador se interesse. Fazer um marketing bem direcionado, entender onde é que o seu produto ou serviço vai entrar naquele mercado internacional, até porque, de repente, você está num ponto de venda que não é o melhor pra você. Entender um pouco das questões que relacionam ao mercado. E o Sebrae tem todas as condições de apoiar esse empreendedor que tem interesse e avançar. E a gente está falando desde artesanato a empresas de tecnologia. Todos têm chance de acessar esse mercado internacional, de acordo com o seu nicho, de acordo com a sua estratégia. A gente fala em exportação. O que vem de novo aí, de moderno? Tem alguns lugares que se exportam através de navios mesmo. Hoje em dia, usa muito avião de carga. É relacionado também ao produto. O que há de mais moderno na exportação hoje em dia? Hoje, a questão da exportação, o que vem sendo modernizado. A questão da tecnologia da informação, essa questão de troca documental, essa parte burocrática, vem sendo digitalizada. Isso traz aí uma aceleração dessas negociações, esse fechamento de negócio. Hoje você tem a questão do transporte aéreo, onde a pequena empresa consegue acessar de forma mais fácil, uma vez que ela não precisa encher container, mas de repente pallets, caixas, embalagens menores. Você tem a questão das próprias embalagens. Você precisa trabalhar com o tipo de embalagem de mercado onde aquela embalagem é bem aceita, de repente uma embalagem que é feita de plástico, algum material que não é biodegradável, aquele mercado não aceita. Então, tem embalagens que estão sendo feitas especialmente para esse tipo de mercado que tem essa exigência. Na questão de navio, hoje é uma formatação, quando você olha pequenas empresas exportar por navio. Uma empresa sozinha geralmente é muito difícil, mas a gente consegue fazer consórcios, naquelas empresas a gente faz um mix de produtos para aquele mercado, a gente seleciona empresas desde bebida, comida, a gente consegue colocar num container, elas rateiam esse custo, fica mais barato para todo mundo e consegue chegar naquele mercado alvo. Então, e a tecnologia da informação da comunicação? Hoje você tem uma dificuldade, você tinha uma dificuldade de ter esse primeiro contato com o comprador lá fora e hoje com esses chamados de vídeo, você pode ter esse primeiro contato com ele, depois você vai lá pessoalmente apertar a mão, isso facilitou bastante, porque hoje você pegava um avião, atravessava o oceano, ia lá e não fechava negócio, você pode evitar esse custo. Mas essa tecnologia da informação e a digitalização dos processos vem ajudando muito a questão do mercado internacional. Isso tende a avançar, a ficar mais veloz ainda. Agora, existe muita informalidade no mercado internacional, no mercado da exportação, porque muitas pessoas, o micro e o pequeno, ele acaba vendendo o seu negócio por aqui mesmo, o seu produto em estados vizinhos e hoje tem o marketplace, que a gente falou lá no começo. Então, as pessoas acabam colocando o seu produto no marketplace de uma forma irregular, muitas vezes, sem saber a terno. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje a regulamentação, a legislação é muito clara. Pessoas físicas, elas podem importar, podem exportar, mas desde que seja no nome dela. Ela não pode, por exemplo, importar para revenda, porque aí você já tem um viés comercial. Então, a receita está de olho, o governo fica de olho nesse tipo de coisa. E hoje, com o advento do marketplace, muitas pessoas estão importando materiais da China, de outros países e começam a revender no próprio marketplace. Isso acaba sendo assim, tem um risco muito grande dessa pessoa ser notificada para alguma coisa, principalmente pelos marketplaces, porque eles começam a ter muito acesso à informação e ali começa a ter rastreável tudo. Essa tecnologia da informação, que a gente falou que é um avanço na questão do mercado internacional, ele também começa, isso tudo é mapeado agora pela tecnologia. Então, assim, as pessoas que têm interesse em trabalhar no mercado internacional, o ideal, sim, que seja tudo oficializado, seja tudo registrado, até para ter as benéficas fiscais e tributárias que são inerentes a esse tipo de operação internacional. Passando, voltando para a história do Cássio, você vê o japonês, ele é um povo muito moderno, a gente nem imaginou, você viu que é a pessoa que mais importa o pet do Cássio, o país, continente, que mais importa. Muito legal, o Cássio conseguiu pegar um nicho de mercado, que são bandas de rock, bandas de heavy metal, bem interessantes, e é um público que é muito fiel às bandas. Esses metaleiros, digamos assim, todos adoram ter esses pets nas suas jaquetas, nas suas roupas, compram camisetas da banda. E o interessante do Cássio é que ele usou o modelo de internacionalização de ter o estoque lá. Então, com isso, ele já consegue reduzir a questão do envio o tempo inteiro, então ele já consegue ter o estoque formal lá e o próprio Japão começou a comercializar essas peças dele. E focado no nicho, que são as bandas. E banda não tem fim, banda de rock and roll ainda bem, é que temos muitas, e tomara que o Cássio continue produzindo para várias e várias bandas, porque é um público bem fiel e compra esse tipo, consome esse tipo de negócio. Você é roqueiro, né, Gustavo? Eu sou, adorei saber da história do Cássio, muito bom. Olha aí, Cássio, mais um cliente aqui para você, viu? Agora, uma última pergunta aqui, Gustavo. Existem algumas leis de incentivos para empresas. Então, por exemplo, empresas em vez de quando pagam os seus impostos, elas podem colocar no esporte ou na cultura, uma forma de incentivo para gerar mais um dinheiro para essa área, um benefício maior. Agora, quem exporta? Existe algum tipo de lei de benefício nesse ponto ou não? Não, existe. existem vários benefícios fiscais, na questão de isenção de impostos estaduais, impostos nacionais. Um dos mais famosos é a questão do drawback, que é uma operação onde você consegue, você importa algum insumo para aquele seu produto ou serviço que depois ele vai ser exportado. Isso lá na frente você consegue resgatar todos esses impostos que você pagou ou ter isento desses impostos. Então, sim, é importante que esse empreendedor junto ao seu contador entenda desse processo, entenda de tributos, porque, sim, existem e é possível que as empresas consigam acessar. Porque a questão da exportação, todo o país entende a exportação como um fator de competitividade, aumento de competitividade local e nacional. Então, existem sempre essas benesses, seja no vendedor aqui ou seja no importador daquele país de estímulo. Então, é sempre importante entender essas legislações e podem contar com o apoio do Sebrae, dos seus contadores, que a gente tem sempre o material para informar e adaptar o seu negócio, a adaptação do seu modelo de negócio para que você consiga acessar essas benesses. fiscais. Ou seja, só no exporta quem não quer. Exatamente. Chance tem, né? E oportunidade tem nesse mundão. É muito grande. É verdade. Gustavo, muito obrigada pela sua presença, viu? Que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando de internacionalização e aí quero voltar sempre. É muito legal. Ah, a gente também quer a sua presença aqui. Um baixo papo muito gostoso. Você ficou com vontade de exportar? Não sabe como? Então, você não pode perder o nosso próximo programa Pé Pra Fora. Eu agradeço a sua presença e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí